Como anda, doutor Leonardo, a atuação partidária propriamente dita? Doutor, foi muito tempo ligado ao movimento democrático brasileiro. Teve duas eleições pelo MDB. E eu queria saber, diante da sua relação com o presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, se há uma pretensão ainda de permanecer no movimento democrático brasileiro, como está essa sua relação com o ex-senador, hoje deputado federal Eunício Oliveira, fique à vontade. Breno, as perguntas são bem diretas e, na minha transparência, eu tenho obrigação de esclarecer para toda a população cearense. Eu iniciei a minha vida no MDB, meu pai é um dos fundadores do MDB, ao lado do pai de Andrade, Mauro Benevides, e, infelizmente, o MDB do Estado do Ceará virou um feudo. É unicamente familiar. E todo mundo acompanhou, longe de mim qualquer, como eu disse, longe de mim qualquer especulação com relação a isso, mas todo mundo acompanhou. Na derrota do Eunício Oliveira para governador do Estado do Ceará em 2014, quem esteve ao lado dele ficou, naquele momento, ao lado dele, todos os momentos, foi o Leonardo Araújo, deputado. Nós tivemos uma demandada, só ficou o Leonardo no MDB. Em 2018, quando ele se elegeu presidente, e eu tive a oportunidade de trabalhar pelos municípios, através dele, isso é um momento histórico, é indegável, está nas minhas redes sociais, está na minha vida, está na minha história, a oportunidade que eu tive de trabalhar. Eu praticamente mudei para Brasília. O vice-prefeito de Madalena dizia que eu era um deputado estadual com status de federal, porque eu tinha essa capacidade, essa capilaridade de atuação. Fiquei ao lado dele. Ele veio em 2018 ser candidato a senador, eu fui coordenar a campanha dele. Eu fiz tudo o que estava, todos, a toda a minha base, trabalhou. Infelizmente, nós passamos alguma dificuldade, Madalena, mesmo naquele momento ali, foi o primeiro momento que ele foi público após o impeachment, onde ele foi vaiado com a deputada Gorete Pereira. E isso é histórico, ninguém pode negar. Isso trouxe prejuízo para a campanha dele, trouxe prejuízo para a minha campanha, mas eu fiquei ao lado dele. Perdeu a eleição e eu continuei defendendo o nome do Eunice. Continuei defendendo o nome do Eunice. Em 2020, ele me pediu para transferir o título para Fortaleza, porque provavelmente o MDB teria candidato, eu transferi, segui a orientação do partido, fiz tudo o que era necessário. Em 2022, eu não me senti acolhido. Não me senti acolhido. Não trata-se de questão de... O Eunice usou toda a máquina partidária do partido. Isso, existem procedimentos instalados processuais do TRE. Toda a máquina partidária, unicamente para ele e para o deputado Daniel Oliveira. Então, os demais deputados saíram feridos, saíram magoados. E ali eu senti que encerrou-se um ciclo. Por quê? Porque não há espaço para quem no MDB não seja aliado de sangue do senador Eunice. Então, eu me sinto com muita vontade, cumpri a minha missão dentro do partido, e fizemos o inventamento necessário. Nós vimos a cena aí, dificílima, que foi montada naquele momento da escolha da vice-governadora, que ele alçou uma pessoa, menina que eu tenho um respeito muito grande, mas sem representatividade política nenhuma. Ele trouxe contra a bancada de todo o partido. No dia seguinte, ela teve que renunciar. Então, foram uma série de feridas que ele não gerou só no Leonardo. Ele gerou no deputado Aldir, que ele gerou no deputado Agenoto, ele gerou no Felipe de Morada Nova. Então, toda essa bancada do MDB, ela está insatisfeita hoje. E a secretaria que eu ocupo não é cota partidária. O governador Elmano tentou equacionar, colocar dois deputados para serem secretários, a fim de que, porque o MDB tem três secretarias no Estado, a fim de que eu e o deputado Aldir assumíssemos a Assembleia, e ele, eu nisso, vetou, disse que nós não representávamos o partido. Então, eu e o Aldir, que somos cota do governador Elmano. Estamos lá, vamos atender o partido, vamos dialogar com os deputados do partido, vamos atender os prefeitos do partido, sem dúvida alguma, porque nós somos servidores públicos, mas nós não somos cota partidária. A cota partidária do Elmano de Freitas, do MDB, é a secretaria de esportes, que está com o Rogério, e a controladoria, que está com a Luísa. Nós somos cota do governador Elmano de Freitas. Perfeito, doutor Leonardo. Então, há um desequilíbrio dentro hoje do movimento democrático brasileiro, do Estado do Ceará, na administração partidária. Sim, total. Não há participação dos parlamentares, não há anuência dos parlamentares com o que ali acontece. Infelizmente, chegou-se nesse nível. E nós não temos a intenção, não tivemos a intenção de ir para a convenção brigar. Ele é um representante do partido, e o partido, como ele diz, o MDB sou eu, o MDB é ele, nós sigamos o nosso rumo. Mas isso é uma decisão suicida, levando em consideração as eleições para as prefeituras. Porque, pelo histórico do Estado do Ceará, o MDB foi um partido que teve diversas prefeituras. Nós vimos, é claro, uma recaída, uma decaída, dado que ele foi o único deputado federal eleito pelo MDB do Estado do Ceará. Porque o governador Camilo se empenhou em eleger. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.